Música Olá, eu sou Adaiu, daqui do Estado do Espírito Santo, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma abelha muito especial, a mais bela, mais robusta e uma das mais produtivas do nosso bioma. Estou falando da Ursu melipona capixaba. Você conhece essa abelha? Ela é uma abelha endêmica das nossas matas ombrófilas capixaba. A abelha faz parte do grupo das abelhas nativas do Brasil, da espécie dos meliponinhos, e possui o seu ferrão atrofiado, não oferecendo nenhum perigo no manejo, quer seja por adultos, crianças ou idosos como eu, inclusive para os animais que possam estar perto da criação dessas abelhas. Na avaliação do ICN-Bio, ela está classificada na lista de espécies ameaçadas de extinção. Ela é uma das principais polinizadoras da Mata Atlântica, responsável, então, pela recuperação da flora natural desse importante bioma. Na natureza, ela se aloja em troncos de árvores geralmente vivas e grossas, principalmente das espécies de quaresmeira, catinga de bode, capoeira branca, paraju, canela e até no chorão e murici vermelho que já foi encontrado. A conexão entre o interno desses troncos com o forrajamento é feita por um pequeno furo, com estrias muito bem desenhadas, confeccionadas com a mistura de argilas e resinas que são coletadas no meio ambiente. Nessa entrada, fica somente uma abelha, que a gente chama de vigia, que só permite a entrada de indivíduos da sua própria colônia. Ela é altamente produtiva, pode chegar a uma produção de 4 ou 5 litros de mel em uma única temporada de florada boa, com tranquilidade. Dentro da colônia, uma só rainha, do tamanho de 2 a 3 vezes maior do que a abelha comum, após copulada por apenas um zanjão, tem a sua principal função, que é gerar os filhos. Podendo botar até 100 ovos por dia, colocando-os no favo de cria, confeccionado pelas operárias, que ali depositaram o alimento larval, que serve de alimento para essas larvas até a sua imersão. Num período de aproximadamente 52 dias, emergem as crias, fêmeas e machos. Dessas fêmeas, muitas terão a potencialidade de se tornarem princesas e futuras rainhas. É ela, a rainha, que coordena todos os trabalhos das quase 4 mil operárias. Todas fêmeas, definindo as etapas de trabalho de todas as suas comandadas, de acordo com a idade de cada uma delas, tipo construção, manutenção, forrajamento, coleta dos seus alimentos. E essas serão sempre as mais velhas do plantel, que têm a responsabilidade de manterem as reservas e os estoques de alimentos, o pólen e o néctar. Nesse trabalho de forrajamento efetuado pelas campeiras, além da coleta de recursos para os chames, está um dos maiores benefícios desses insetos, que é a polinização das plantas visitadas, garantindo, com isso, a biodiversidade e a geração de frutos e sementes de alta qualidade. O mel da Uruçú capixaba é muito valorizado, principalmente junto ao chefe de culinária, em função de ser mais fluido e ter uma pequena acidez maior do que os meios tradicionais. A criação dessa espécie de forma racional traz para seus criadores uma excelente opção de geração de renda, já que seu preço pode chegar até 10, 15 vezes mais do que o mel tradicional da ápice berítera. Imagine isso para os pequenos produtores rurais, que podem, assim, deixar de ser extrativistas e passar a usar de forma sustentável os recursos da natureza, contribuindo com isso e muito na preservação da nossa já tão combalida natureza. A vulnerabilidade dessa abelha está associada fortemente ao desmatamento da mata atlântica por ações antrópicas, pelo uso de inseticidas e agrotóxicos, e mais ainda pela ação daqueles que a gente chama de meleiros, pessoas que extraem da natureza esses enxames para a coleta de seu mel. Por ser altamente valorizado para a comercialização, e outro também pela que eles tiram da natureza esses enxames, para venderem esses enxames até, muitas vezes, para o seu ambiente deles. Recentemente, e aí fazemos como uma denúncia, alguns pseudos maus meliponitores estão realizando a hibridação dessas abelhas com as meliponas escutelares, meliponas boca de renda e até com a melipona herbúrnea, e vendendo como se capixaba fosse, devido ao alto preço dessa abelha. Comprometendo com isso, a genética e, consequentemente, o meio ambiente, já que ainda não há condições e estudos que se possa medir o impacto dessa ação na interação desses insetos com a flora e fauna, principalmente em ambientes diferentes da sua área de endemia. Por outro lado, aos meliponicutores, que criam dentro do seu ambiente natural e que não as comercializam, realizando um manejo consciente e racional, deixando, inclusive, parte desse plantel para enxamear e para a natureza, a esses, nós temos que render nossas homenagens e agradecimentos, pois são esses que, fazendo e destinando esse percentual para a enxameação, estarão tirando-a do conceito atribuído pelo CNBU de vulnerabilidade. A esses criadores, nosso muito obrigado por estarem fazendo sua parte para a preservação da nossa mais bela, robusta e uma das mais produtivas do nosso bioma. Vamos ganhar com essas abelhas? Vamos preservá-las. Você é responsável por um mundo melhor. Quero ainda dizer para vocês que, principalmente para esses que a gente considera maus meliponicutores, que repensem as suas atitudes, imagine que você pode ser um preservador também ganhando em cima dessa abelha, ganhando com essa abelha e não denegrindo a imagem de meliponicutor que tanta gente precisa preservar. Nós somos responsáveis. Você é responsável por essa atualização da lista de vulnerabilidade dessa abelha. E isso você pode fazer conscientemente, ganhando, não perdendo as características dessa abelha tão preciosa para nós. Pense nisso. E aos que já fazem esse trabalho, nossos parabéns, nosso muito obrigado. Contamos com todos vocês. Muito obrigado. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas, parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro para aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas, descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão. olhando o céu por entre as folhas que balançam que balançam que balançam que eu faço aqui eu nunca me aborreci nem...